Eu e os rapazes, eu diria que a gente tá se saindo bem. Não bom o bastante pro Pearson, mas nada é. Talvez eu volte pra casa até o Natal com umas medalhas no peito. Mas antes, temos que tomar Merrigan. Schmeling contra Lamotta? Schmeling teria nocauteado Lamotta. Sem chance. Schmeling é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia, Nietzsche disse que só a pote. Isso é falatório demais. Tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha vacina. Olha quem voltou, querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Merrigan. Bom, a estratégia tá funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí. Vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e tem relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Merrigan, teremos as estradas. E se Zuzman pode levar uma facada na barriga e voltar pro fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Muito bem, primeiro, pelotão. Vamos nos mandar. Vamos, vamos! Vamos batermos a atacar a cidade a noite toda. Não vai sobrar mais nada. Sabe que um ferimento desses leva oito semanas pra sarar? Tô pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada pra mim. Então você tá bem, é? Tô bem e excelente, senhor. Você tem colhões, soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você tá aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele tá sempre no seu pé? Passagem de Catherine. Perdi meus melhores amigos, tá? É, ele recebeu um artigo 15 e rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão tava fodida. Massacre! Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo pra fechar a saída do ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas o Pearson acha que se fizeram de vocês um pelotão modelo, vão limpar isso. É a gente que tá limpando. É, agora tá entendendo. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria pra removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer merda numa telha, não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não pro caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Nem, é um sucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Ozard, Zepty. Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, o microscópio eletrônico, sucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo pra cá. Estucas, é caminho. Merda! Merda! Liberem os tanques! Obrigado! Saiam da estrada! Vamos dar a volta! Andando! Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capturar uma delas pra derrubar aqueles Estucas. Avançam! Armas dos celeiros! Merda! Todos pra baixo! Movimento de direto! Eu vou atingir as petranadoras. Preciso seguir se espanqueando os dois lados. Vai, vai, vai! Avançam em a chance! Estão chegando pelo sudeste! Estão chegando pelo sudeste! Fiquem! Fiquem! Avançam! Avançam! Avançam pelo sudeste! Avançam! 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 Eu tenho um município para você, soldado. Munição seria útil, senhor. Alemão se perseguindo, alto a uma hora. Aceitei ele. Estão virando nele. Sudeste, frente. Contato de cima. Agora. Fiquei ele. Fiquei na cara. Contato é boa agora. Fiquei na cara. Estão vindo para cima. Alemães sem cobertura. Estão vindo para cima. Alemão, tenho munição. Estão chegando pelo sul. Aceitei ele. Tenho que recarregar. Senhor, pronto para munição. Estão tentando partir, agora. Vem embora. Contato é boa agora. Tem munição. Recarregando. Engaixar o corpo. Estão tentando mudar de posição. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tem um kit de primeiro socorro. Segure-se. Eu vou fora. Eu vou fora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Indo para o primeiro andar. se. Precisamos nos reunir com os Dunks! Separem-se! Empurrem eles! Façam eles recuarem! Preciso de mais munição, Tenente! Vamos! Eles estão fugindo! Avancem adiante! Estão chegando, Tenente! Vamos! Eles estão fugindo! Avancem adiante! Estão chegando, Tenente! Estão se mexendo! Faz alguém vir lá! Joga! Eles estão se rendendo! Me dê fogo! Vocês dois levem os prisioneiros! Daniel, segue em frente! Para baixo! Tem que se abaixar! E fique aí! Avançando! Olha a arma antiaérea! Estão chegando perto! Os Stukars estão destruindo nossos tanques! Os blindados precisam da gente! Vamos tomar a antiaérea atrás daquelas árvores! Estão expostos! Lá está a arma antiaérea! Vamos eliminar este chucruti e ajudar nossos tanques! Peguem a arma, Fleck, e eliminem aqueles estucas! Atenção, Daniel! Aqueles bombardeiros estão acabando com os tanques! Vocês têm que derrubar eles! Lá vêm eles! Atua agora! O cara no rádio está meio irritado. Os chucrutes não sabem o que está acontecendo. Mais vindo! Há uma hora! O que está acontecendo? Vamos aumentar o truque! Atenção, se derrubar! Se derrubar! Peguei um! Estou nos atacando! Estucas, atacando nossa posição! Pelo tiro, Daniel! Atenção, se derrubar! 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 Eu quero queimar e acho uma posição de observação! Depois de você amansar as PECs, lidero o ataque principal com o Pérez! Sim, senhor! Daniels! Os men estão comigo! Vamos! Daniels! Se apresse e vá para a estrada! Pérez disse PEC 38? Que diabos é isso? Artilharia alemã. Destruidor de tanques. Você não leu as informações? O que a gente deveria fazer contra o destruidor de tanques? Eu tava me perguntando isso. É um dos nossos. P-47. Droga! Queria ter chegado na arma antiaérea antes. Não pode se culpar. Eles são civis. Isso é um crime de guerra. Corta é a ser estudado. A gente tá combatendo nazistas. Aqui! Temos um ponto de vantagem. Pega os seus pinóculos! Lá tá o Pérez e seus rapazes. Estão indo direto pro inferno. Vamos massacrar os operadores das PECs. Pessoal, abri fogo! Avistei duas PECs. Daniels, elimina aquelas equipes. Pegue esse fuzil de precisão, Daniels! Ganhei um, no. Seu monkeys. Venhaanna-se! Não odeia! Busca ele! Pessoal, rapazes! Aquilo na primeira PEC… Vamos levar a B precisão, shall we go! Solo na brava! A Japezeiro do Re believing. A Japezeiro! Aquele ataque da PEC 38 tem um atirador, está atirando nos nossos tanques! As duas equipes foram eliminadas! Nossos tanques estão avançando! Vamos eliminar o resto dos chucrutes nas trincheiras! Vem em frente! Tudo limpo! Cuidado! Tanques aliados passando pelas trincheiras! Outra posição inimiga logo depois da SEB! Em linha, atrás dos tanques! Uma ajuda seria bom! Vamos usar esses rinocerontes! Todos os tanques, avançar! Não precisa de mais! MG42! Vem atrás dos tanques! Use os tanques como cobertura! Temos chucrutes fugindo das trincheiras! Temos chucrutes fugindo das trincheiras! MG42, lado direito! Fogo! Fica da cara! Fica da porta! Fica da cara! Trincha, cara! Música! Fica com os tanques! Limpo! Cesar fogo! Cesar fogo! Avancem adiante! Mais alemães atrás do morro! Os alemães estão recuando! Ha! Estamos correndo! É isso mesmo, alemães! Estamos chegando! Continuem indo! Sigam avançando! Estão atacando! Tranque aliado, abatido! Levando fogo das PEC 38! Atenção delas! Vamos continuar, quando as PEC 38 forem eliminadas! Vamos pro Altsen! Eliminem as equipes com PEC 38! Repare! Daniels, vai pra um daqueles zeneiros! Assuma a posição de tiro! Lado direito! Proteste! Tropas alemães! Que어주al! Cruz! Fala quem nacare atividade! Háááááááááá! Fáil! Go! Seam maje changeGA! You然isvidir! Cor sacrifices jogaisト museum... Pega um fuzil com mira E derruba aquelas armas Avistei três packs, Dereus Mire nas caixas de munição Mais duas Muito bem, duas packs já foram Falta uma Bom tiro, Dereus Tanques avançando Livrem aquelas brincheiras Obrigado pela cobertura, Dereus Estão se bombando pelo sudeste Junturudes Inimigo localizado Vamos ver a língua Ferson, leva seus soldados e limpa aquelas brincheiras Entendido Soldados, vamos atacar aquelas brincheiras E diga a posição deles E diga a posição deles Ei, Mel Turner, eles estão bem Ei, Mel Turner, eles estão bem Tenente Esperem, comandante se aproximando Certo, escuta A companhia Charlie está sendo atacada Precisam de munição e apoio Envie um pelotão agora Senhor, já estamos com poucos homens Então fica com menos Sim, senhor Merda Podemos pegar os jips Vamos precisar de suporte blindado Tá, esse é o plano Beres O Pearson vai te seguir com o esquadrão Não dá Recebi ordens do Collins Vamos para o oeste com o décimo primeiro Maldição Os rapazes estão ficando sem tempo Estão sozinhos Peguem os jips e saiam Anda Certo Atenção O Charlie está do lado na merda E nós somos a corda Vamos Vamos